Na tarde de hoje, por volta das 13h13, Felipe Pedrosa Leal Vilas, um dos competidores do programa de TV A Grande Conquista 2, Record, foi chamado pela produção enquanto descansava no quarto da mansão ao lado de Rídio e Caio. Após ser despertado pelo aviso de Fred, foi solicitado que se preparasse rapidamente. Felipe entrou na sala de votação e não retornou. De acordo com informações do portal Alta Definição, o policial foi conduzido pela Polícia Militar de São Paulo e será entregue à Polícia Militar do Espírito Santo por ter cometido o crime de deserção ao abandonar suas obrigações para participar do programa. Felipe, que havia acabado de ser salvo da nona zona de risco através de votação popular, estava prestes a chegar à grande final marcada para o dia 18 de julho. Ele triunfou na prova da virada e foi um dos selecionados para continuar na competição após enfrentar uma zona de risco intensa. Pouco tempo depois, todos os participantes foram convocados para a sala da mansão e informados sobre o acontecido. Atenção, conquisteiros! O participante Felipe Vilas não faz mais parte do programa. Por razões internas do Batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar a grande conquista. Favor arrumar suas malas e deixá-las no closet.